Ainda persiste o olhar que a mim difere Que profundo fere Que segregar prefere Por questão de tom, de cor Ainda persiste o olhar que a mim difere Que profundo fere Que segregar prefere Por questão de tom, de cor Depois de escravizar e pseudo-libertar E desqualificar Do meu cabelo à minha cança No meu orixá Vejo surgir um cortejo Feito marujada que passa Um canto, um coro Um real esforço para se reparar Que não se repara Reflexos de uma história que por nós, enfim Começa a ser contada O povo meu resiste no saciar da sede Que mata na seiva das próprias raízes Ao fazer plantar, fulô, dignidade Através da dança, germinadas ao suor Que escorrem da bruta labuca Buscando, no seu penoso caminhar Experimentar o sabor da fruta Da polpa, do paladar Do direito pleno Às oportunidades Sobre os solos férteis Daí vou Obrigado